Eu não sei por quanto tempo Tenho tempo pra você Pois a minha companhia, ai ai, como eu dizia Você tem de merecer Companhia como a minha Muita sorte tem, tem, tem E se eu preciso de carinho, ai ai Onde eu encontro, bem aqui dentro de mim Quando eu quero, onde quero Com quem quero e se eu quiser Não tem pulga na orelha Nem te quero no meu pé Eu não sei por quanto tempo Tenho tempo pra você Pois a minha companhia, ai, ai, como eu dizia Você tem de merecer Quando eu quero, onde quero Com quem quero e se eu quiser Não tem pulga na orelha Nem te quero no meu pé Quando eu quero, onde quero Com quem quero e se eu quiser Não tem pulga na orelha Nem te quero no meu pé Quando eu quero, onde quero Com quem quero e se eu quiser Com quem quero e se eu quiser Não tem pulga na orelha Nem te quero no meu pé Nem te quero no meu pé Quando eu quero, onde quero Com quem quero e se eu quiser Não tem pulga na orelha Nem te quero no meu pé Meu bem